Música Terminou hoje a formação do grupo Media Lab que durou 10 meses. Os frumanos receberam certificados das mãos do embaçador dos Estados Unidos da América. Música E o maior conselho que eu vou dar a qualquer pessoa que queira ser jornalista, acima de tudo tenha amor por si, tenha as tuas convicções e diga que nunca estarás aberto para ser corrompido. Faça o teu trabalho como jornalista com isenção e rigor e acima de tudo seja imparcial. Como o nome diz o Programa para Fortalecimento da Mídia, uma coisa que é preciso ser feita é que o jornalista seja capaz de escrever para todos, comunicar para todos, sem olhar para determinados tipos de camadas sociais ou de pessoas, informar para pessoas com deficiência física, pessoas surdas. Toda formação acaba por agregar valor à vida de um profissional. Então mesmo aqueles que já traziam um componente forte porque passaram pela Academia de Jornalismo e aqueles que não, evidentemente que eles saem daqui com o valor agregado, que é exatamente esse fortalecimento. Então hoje o mercado moçambicano certamente, quando ele agrega esses profissionais nos seus quadros, eles certamente vão ter profissionais qualificados. É assim que termina mais um Media Lab aqui na IREX, Mozambique.